Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 23 de 4 de 2015 e para os fechamentos do dia 22. Ibovespa subindo 1,6%, a gente vai ver daqui a pouco a Vale subindo quase 10% hoje, então ela carregou uma boa parte do índice Ibovespa nas costas, mas foram outras coisas também que puxaram o Ibovespa para cima e ele acabou voltando lá para os 54.700 pontos. De novo ele bateu, passou um pouquinho, mas não conseguiu ultrapassar no fechamento, ficou paradinho aqui em linha com a linha de tendência do Fibonacci Fan, está seguindo a linha aqui, ficou um pouquinho para baixo no feriado, mas já voltou a acompanhar. Agora é o seguinte, se fechar para cima dos 54.700, ele já abre a projeção para os 56.500, se não ele fica de novo aberto para os 53.600 para outra correção de preço. Vamos falar agora do Ibovespa futuro, o futuro que está acima dos 54.600 de novo, ele deu uma corrigidinha aqui, tem essa área densa nos 53.800 pontos que é realmente o nosso suporte, ele não chegou a ficar muito perto, mas ficou a 400 pontos de distância aqui do suporte, acabou subindo de novo. Se ele passar para cima dessa máxima, aqui dos 55.840, se ele for fechar para cima dessa máxima, ele está praticamente com a projeção de 57.350 bem apontada. A probabilidade de bater aí nos 57.350 vai ser bastante forte. lembrando que ele tem o triângulo apontando para lá, que saiu no momento certo, está andando aqui bonitinho dentro da tendência que é esperada. Então, se ele continuar evoluindo e fechar acima aqui, ele pode se fechar nos 57.350 pontos. E o próprio triângulo continua como sendo o suporte do WinFoot. Fala agora do dólar, o dólar que perdeu a linha de tendência depois de três dias se segurando lá. A mínima do dia foi 3.005, então ele já chegou muito próximo de voltar para a casa dos 2.90. Não voltou, mas agora as resistências estão aqui nos 3 reais, entre 3 e 3 e 4. E ele está aberto para o 2.949, ou 2.95. Então, o dólar está aberto aqui para cair uns 2.5% até esse suporte. E se passar do suporte, o 2.888, que é a projeção de baixa dele aqui, vai voltar a ficar ativa. A gente que não estava trabalhando muito com essa projeção depois que ele machucou o triângulo, e porque ele podia ter diminuído o intervalo da projeção, por isso que a gente está trabalhando com o 2.949. Está um pouco menor que o 2.888, mas fechando abaixo disso, volta a apontar para o 2.888. Vamos falar agora dos papéis. A Petrobras está em compasso de espera. Ela que vai ter o balanço divulgado aqui. Olha que bonitinha, ela está bem embaixo da linha de tendência. Ela segurou aqui na linha de tendência, faz 5 dias que ela está aí. O balanço dela saindo hoje, amanhã. Ou esse negócio explode para baixo e vai testar uns 12 reais, ou ela passa a linha de tendência e vai evoluir aí na sua alta. Essa linha de tendência que foi testada aqui atrás, no comecinho, quando a gente não estava nem vendo ainda a linha. Essa linha de tendência ficou visível a partir desses pontinhos aqui, que foi do fundo de 12.00. Foi daí que saiu a tendência propriamente dita. Então, aqui atrás ela existiu, mas a gente não estava vendo. A primeira vez que a gente está vendo ela funcionar é agora. É o quinto dia seguido que ela bate na linha. Então, a linha está bem real aqui para a gente. E a projeção, se rompida, a primeira é 13,88. Se romper mesmo para cima, é bem provável que no mesmo dia que romper, ela vai buscar o 13,88. Ainda do intraday, passando para cima do 13,88. A gente tem o 15 e depois o 16,93. 16,93 seria a projeção do Fibonacci já, de 38,2%. O 19,97, lá em cima, quase 20 reais, seria o 61,8%. Aqui está invertido porque está de cima para baixo. Agora a gente está andando de baixo para cima. Mas são esses os números aí, as projeções da Petrobras. Vamos agora falar então da Vale. Vale que subiu 10% hoje. Estava com aquele triangulinho. Estava com o triangulinho aqui. Olha o que ela fez. Disparou aí para cima, voltou para dentro do triângulo grandão. Desarmou todas as projeções de baixo. E está aberta para bater aqui no 16,90. Uma coisa assim. Quase no 17 reais. Que é mais ou menos onde está esse topo aqui de trás. Com isso, se ela passar para cima desse topo, ela vai apontar para o outro topo que está lá em cima. Nos 19,12. Então a gente estava esperando a Petrobras fazer alguma coisa. Mas quem fez alguma coisa nessa quarta-feira foi a Vale. A Petrobras deve fazer alguma coisa nessa quinta-feira. E não vamos descartar aí o 14,99 da Vale, que continua sendo um suporte forte. Agora vamos falar do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que tinha chegado na linha de tendência. Na segunda-feira eu até falei que essa linha de tendência é uma linha forte. A gente não podia ignorá-la. E realmente foi o que aconteceu. Ele chegou aqui e voltou a subir. Ele não conseguiu perder a linha. Se ancorou na linha e voltou a subir. Voltou lá para o 25,23. Agora ele tem o 26,03 como a próxima projeçãozinha. Ele tentou duas vezes. Ele ia chegar no 26,03. Não conseguiu. Se ele conseguir passar da última máxima de 25,84, é bem provável que ele vá até para cima do 26,03. E se ele fechar para cima, o 27,31 vai ser a nossa projeção. Vamos falar agora do Itaú. O Itaú, que foi aqui depois da Vale o que mais puxou o Ibovespa para cima. Ele que montou... Parece que ele montou um fundo aqui. Ele já tinha feito essa figura uma vez aqui atrás. Que é uma figura de alta, mas não é exatamente um piercing line. Que é o contrário da nuvem negra. Só que ele está montando essa figura várias vezes. A primeira vez ele subiu. A segunda vez ele subiu. Dessa vez ele pode subir também. A figura é um pouco disforme aí. Com o padrão do piercing line. Que seria mais parecido com essa primeira aqui. Quando a barra verde começa abaixo da barra vermelha. Essa daqui não é um piercing line porque ele está longe uma barra da outra. Mas a abertura aqui da barra verde seria para baixo do fechamento da barra vermelha. Não é isso que ele vem fazendo, mas ele vem subindo. Então, está apontado de novo para cima. O Itaú, que se a gente for voltar aqui, tem uma linha de triângulo bem aqui no meio dos preços dele. Quando ele estava cruzado. Está cheio de tendência, de linha, resistência, suporte. Tudo que se pode imaginar nessa região. E não livra tão cedo. Mesmo que ele continue subindo. Tem o 37,26. Depois você tem o topo. Aqui no 37,96. 38,35. 39,26. Tem uma cacetada de resistência. Assim como um monte de suporte. O que deve deixar o preço ainda bastante volátil. Interessante que é uma ação que pesa bastante no Ibovespa. Então, vai cair. Subindo 2,5% como foi hoje. Caindo 2,5% vai levando a volatilidade do Ibovespa junto. E aqui para encerrar a Ambev. Ambev que está para baixo do 19,07 já pelo terceiro dia seguido. Terceiro dia para baixo da linha de tendência. Já tinha demonstrado uma perda de força na tendência matemática. Com o supersinal saindo do comprado e entrando no vendido. Então, a gente está praticamente que apontado para essa linha de tendência. Aqui do Fibonacci Funk está mais para baixo. Agora, passando na casa dos 18,30. Provavelmente, se encontrando aqui com os 18,40 que vai ser o nosso suporte mais forte. Se perdido, 17,32 é que vai ser o nosso alvo. Agradeço muito pela presença de todos. E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos. E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.